Loja nova Era Games, o lugar certo pra você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro vídeo, vamos ver o que é isso aí. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês alguns menos conceitos feitos por um fã, né cara? Feito por um fã de designer, cara, o cara tem manja muito, tem muito talento e ele fez sim os menus conceitos para o PES 2021, né cara? Eu irei mostrar todos esses menus pra vocês, ele falar se tem chances ou não de vir no PES 2021 e como serão sim os menus do próximo game da Konami. Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Foi os melhores menus que eu vi até o momento, né cara? Eu curti pra caramba toda essa produção e não são apenas imagens, mas sim é um pequeno vídeo, um pequeno trecho dele mexendo no menu. Então realmente ficou uma animação muito bem produzida. Então já deixa o seu like também, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação. Tudo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias, vocês irão conferir aqui. Então ativa o sininho também pra não perder nada e me sigam lá também no meu Instagram. Eu sempre estou adiantando as informações que sairão aqui no canal, vocês sempre estão vendo primeiro lá. Então vão lá e me sigam, arroba manueboficial se preferir, tá aqui no primeiro link na descrição também. E vamos sem perder tempo, bora pro vídeo. Antes um espaço para os inscritos do dia. Todos eles foram lá e me seguiram no Instagram e estão se aparecendo e recebendo um salve especial do Manoelba no vídeo de hoje. Você quer aparecer no dia amanhã? Então não perde tempo, vai lá e me segue. Não custa nada e vocês já estarão se recebendo um salve e aparecendo aqui no vídeo de amanhã. Então vão lá e me segue aqui, arroba manuelbaoficial. Ou se preferir, o primeiro link é na descrição. E aí, você apareceu? Se você apareceu, deixa aqui nos comentários que eu irei dar amém em todos. Se você quer aparecer no dia amanhã, vai lá e me segue no meu Instagram. Sem falar que vocês pedem muitos conteúdos exclusivos aqui do canal, não me seguindo lá, velho. Então não perde tempo, vai lá e me segue. Bom, pessoal. Como vocês sempre sabem, né, pessoal? Há anos eu trago sim produções de fãs que produzem sim artes, conceitos relacionados ao PES e o FIFA, né, cara? Eu trouxe muitos aqui no PES 2021 e também no FIFA 21. Só que recentemente eu achei um vídeo que vocês estarão aqui na descrição, todas as fontes. E você estará postando aí na tela também o criador, né, cara? Que até o momento eu não consegui achar, mas depois quando eu for editar o vídeo eu vou procurar melhor. E eu vou deixar aí os seus tais créditos aí na tela do cara que produziu. Ele não apenas produziu imagens, né, pessoal? Que imagens realmente requeram um grau um pouco mais fácil de ser feito. Mas ele produziu uma animação, né, cara? Uma animação de menu. Não é nada oficial, é claro. Lembrando que sempre tem gente que acha que é oficial. Não, pessoal. É uma arte, conceito, feito por um fã. E até o momento foram os melhores menus que eu vi relacionados ao PES 2021, né, cara? Menus recentes, esses foram os melhores que foram produzidos, né, pessoal? E eu achei bem legal. E eu sempre gosto de trazer aqui pro canal. Você sabe que eu sempre estou fazendo ao máximo pra destacar quando tem sim um cara talentoso aqui na comunidade. O mais engraçado de tudo é que temos muitas pessoas que anualmente fazem menus surpreendentes para o PES e a Konami nunca dá nenhuma moral pra eles, né, cara? Então se a Konami não dá, eu aqui no canal eu sempre vou dar moral pra esses caras que sempre fazem trabalhos muito bem feitos. Muitas vezes, é claro, muito melhores até do que os que a Konami trazem pro game, né, pessoal? E esse eu tenho certeza que ficou muito melhor do que o menu atual do PES 2020. Nós sabemos como serão os menus do PES 2021, né, cara? Pra nós realmente darmos uma opinião e compararmos com esses que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então vamos utilizar como base o PES 2020. Na minha opinião, esses que eu vou mostrar pra vocês agora ficaram bem melhores, né, cara? Muito bem produzidos e com um design bem mais atrativo, né, mano? Coisa que vocês sabem que atualmente não tem tanto assim. É claro que os menus do PES 2019 e do PES 2018 eram piores. Eu acho que o de hoje é melhor, né, cara? O de hoje é muito mais clean, é muito mais, realmente... Mano, requer muita melhoria, né, cara? Requer muita melhoria, querendo ou não. Vocês já estão aí na tela de vocês com o menu, né, cara? Eu irei mostrando pra vocês aí Fútbol PES 2021, né, cara? Podem ver que tá com o design um pouco diferenciado, coisa que eu acho que não irá acontecer. Mas muito, muito bonito, né, cara? Primeiramente essa imagem da tela de start, onde mostra o Messi, garoto propaganda, possivelmente, para o PES 2021, né, pessoal? Como vocês sabem, desde que o Barcelona surgiu como parceria premium, como partner especial, eles estão se destacando o Barcelona versão após versão, então acho que não será diferente no PES 2021, né, cara? E aí mostra um menu bem bonito, mano, design um pouco diferente, até lembra o FIFA, né, cara? Esse design que ele destaca no menu inicial, lembra, assim, um pouco o FIFA, né, cara? Os designs que o FIFA traz anualmente, mas ficou muito bonito, né, cara? Isso deve, sim, se reconhecer. Vamos prosseguir aqui, né, cara? Nas telas seguintes, fazendo um pequeno load, aquela tela inicial, né, cara? Apesar de lembrar um pouco a do FIFA, é diferente sim, né, pessoal? A mistura do FIFA 20 com o PES 2020, né, pessoal? Porque mostra tudo em uma tela só, aí o da EA Sports, senão vocês têm que ficar mudando a aba. E aí mostra tudo em uma tela só, só com os designs parecidos com o do FIFA, né, cara? Eu acho, não querendo ser fanboy, eu não sou fanboy nem nada, né, pessoal? Mas em relação ao menu, eu acho o do FIFA 20 atualmente melhor do que o do PES 20, né, pessoal? Apesar da EA Sports já manter esses menus desde o FIFA 14, eu acho, sim, que os menus ainda, sim, são melhores. Então, se esses menus que vocês estão vendo na tela fossem inseridos, seria muito bom pra Konami, né, cara? Faria um jogo ficar bem, atrativamente, bem mais bonito do que o que temos atualmente. O menu atualmente do PES 2020 é prático, é rápido, é clean, mas não é bonito, né, cara? Não é tão bonito assim quanto esses que vocês estão vendo aí na tela. Eu acho, sim, que poderia ter feito algumas alterações se fossem se trazer pras versões finais, porque lembra muito, muito até demais o FIFA, né, cara, esse menu. Então, mano, deveria, sim, ter feito uma alteração no design, até no Thiago Alcântara ali, que ele ali no cantinho lembra muito o FIFA também, o FIFA tem essas mesmas características de menu. Então, se fosse, sim, pra trazer para o PES 2021 algumas alterações deviam ser feitas, até uma alteração também na cor do menu, que eu acho que não ficou tão legal nessas cores, mas o conceito, assim, do menu nesse novo estilo iria ficar bem mais atrativo para a atual versão do PES, né, pessoal? Vamos prosseguir aqui, ó. Aí, MyClub, também temos MyClub representado pelo Ronaldinho, né, cara, esse menu 3D, bem parecido também com o do UFC 3, né, cara? Fica bem legal aí, ó, o Master League, o Become a Legend e o Rumo Estrelato, né, pessoal? Bem bacana. E aí também temos outras opções ali do lado, como Match Day, que você sabe também partida rápida. Então, muitas coisas muito interessantes. Ou ele só, de fato, está passando para baixo, né, cara? Podem ver que ele está passando para baixo. Agora que eu percebi, né, cara? Pensei que ele tinha entrado no MyClub, não, só que ele está passando para baixo e estão mostrando, sim, essas outras opções, que eu achei muito bacana, né, cara? E aí, aparentemente, quando ele passa para o lado, mostram, sim, o Update News, são as informações que tem. Normalmente no PES, quando vocês estão no menu do PES, vocês passam para baixo, mostram essas informações e elas ali do lado iam ficar bem mais bonitas, né, cara? Então, cara, muito bacana esse menu. Eu curti pra caramba toda essa arte feita. Realmente foi um vídeo rápido, de um minuto e dois. Mostra realmente apenas o menu inicial do último vídeo que eu trouxe para vocês, mostrando, sim, os meninos conceitos. Mostram, sim, a tela da partida, o menu de formação. Mostra até aquele menu de start. Então, realmente, mostram até os designs das cartinhas para o MyClub. Então, sempre estou tendo tantas meninas diferentes, né, cara? De diferentes seções do game. E o que vocês viram hoje, realmente, são naquela tela onde vocês irão, sim, escolher o que vocês irão jogar. E eu curti pra caramba esse novo estilo. Ao invés de vocês irem lá, ter que passar para o lado, assim, apenas aquela tela não tão bonita, né, cara? Vocês irem passando para baixo, onde irão se mostrando mais opções. Como o do FIFA E, que vocês vão apertando R1, irão se ir passando para a próxima aba. O PS seria vocês indo para baixo, irão se mostrando mais opções. E isso seria muito bonito, né, cara? Muito legal. E eu curti pra caramba esse menu, né, mano? É claro que dificilmente será trazido para o PS 2021. Se fosse trazido para o PS 2021, eu apoiaria bem mais. Só que, é claro, como eu falei pra vocês, alguma arte devia ser feita por cima. Devia, assim, ser refeito esse menu com esse mesmo design. Eu curti pra caramba o conceito dele. Porém, as artes designers realmente lembram muito o FIFA. Então, devia, assim, ter feito alterações nesse sentido. Mas, no geral, eu curti pra caramba. Na minha opinião, foi o melhor menu que foi feito atualmente, recentemente, para o PS 2021. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês gostariam de ver esse menu presente no game. Ou, sim, se vocês prefeririam ter o menu atual do PS 2020. Que, possivelmente, também será levado para o PS 2021, né, pessoal? Vou ficando por aqui. Precisa deixar o seu like também. Se inscrever no canal. O vídeo foi rápido. Não foi pra trazer informação nem nada. Se eu trouxe esse vídeo, realmente, foi porque não tivemos informação liberada. Então, eu estou trazendo esse vídeo de forma extra, né, pessoal? Proficialmente, não teria vídeo. Quando não tem informação, eu realmente pretendo trazer vídeos. Dando sugestões. Mostrando produções feitas pela comunidade. E sempre trazendo um conteúdo bem bacana aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like. Também de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nada. Me siga também no meu Instagram, que é muito importante. E vocês vão ficar por dentro de todo o conteúdo na hora exata. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. E... Falou! 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 Falou!